Eita, olha quem chegou aí, ó. Aí, ó, Elijão. Palmas pro Elijão, galera, tá na área aí. Hello, Elijão. Beleza? Elijão, primeiro, não, primeiro, primeiro vou falar do CS. Primeiro jogo, vocês nem viram a cor da mouse, né, infelizmente. E agora, na Inferno, o Sprout nem viu a cor de vocês, vocês passaram o carro. O que aconteceu do primeiro jogo pra esse? A gente falou sobre o primeiro jogo e esse jogo não foi o nosso. Esse jogo não foi o forte do nosso time. Então a gente falou sobre isso, que a gente tem que avançar mais, tem mais controle, dominar o mapa. E esse mapa, a gente queria começar no lado de terra. E isso também, eu acho, ajuda a nós pra pegar a confiança. Elijão da massa! 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 Eliji, eu e o Liminha, eu acho que o Liminha também, a gente sempre se sentiu muito à vontade com você, até por você falar português e tal. Como é que é a sua experiência aqui? Você está se sentindo muito bem? É, é muito legal. A torcida é ótima, vocês são incríveis e a energia aqui é louca, é muito, muito incrível. Agora, vamos falar do que interessa, você já foi pra praia, você já comeu, o que você fez aqui no Rio? Até agora, sou uma churrascaria. É, é, é. A experiência! É, foi bom, foi bom galera! Na praia, até agora, a gente não foi pra praia, mas a temporada não é bom. Chovendo muito. Chovendo, tá chovendo. Também tá treinando agora, né? Depois que passar. É, é. A gente tá treinando agora e até que a gente passe 3x1, a gente vai passar, talvez. Aí vai, vai. Elijão, já jogou futebol aí? Eu? Um pouco. Um pouco, sabe? O vôlei com o pé. Eu sou ruim. Eu sou muito ruim. Somos dois, então. Eu e o Elijão, ó. O BT, ele é bom no futebol. Se quiser, ele ensina depois. Joga ali na praia. Elijão, é o seguinte. Você percebe que a galera, eles têm os seus preferidos, né? E a Liquid, quando não tá enfrentando um brasileiro, você viu que a galera abraçou muito vocês. Vocês já imaginavam que ia ser assim? Porque, eu sempre falo com vocês e o Eliminha, a gente sempre troca uma ideia. E a gente, vocês são muito queridos nossos. Mas você imaginou que a torcida ia ser assim? Eu queria muito que seria assim, porque é muito ótimo. Tipo, vocês são muito... Deixa eu pensar. Eu acho que vocês... Fica tranquilo. Tá ótimo. Tá muito bem. Eu tô um pouco nervoso. Na verdade, tô um pouco nervoso. E eu quero agradecer vocês muito pelo amor que vocês me deram durante minha carreira. Fala lá pra eles. É... Foi muito inacreditável. Minha carreira, todo o amor que vocês me deram. Eu... Eu nunca... Eu nunca pensei disso. Então... Eu amo vocês. Feliz que eu te amou. Feliz que eu te amou. Feliz que eu te amou. Felipe te amou. Feliz que eu te amou. Ó, Elidia. Vou te dar um kit aqui nosso. Tem algumas coisinhas e dentro tem aqui ó. Dá uma olhadinha. Tem a bandeira aí ó. Aí ó, tem copo... Aqui ó, tem a bandeirinha pra você. Ué. Cadê a bandeira? Aí ó, tem bandeira. Aí ó, aí ó, a bandeira. Vamos lá. Aí, olha lá. Cadê? Cadê? Vamos lá. Aí, assim, cadê? Aí, aí, assim, cadê? Aí, 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 aí! Aí, aí, aí! Tem que respeitar, afrita aí, ó! Aí, aí! Aí! Eligen, muito obrigado! Boa sorte! Espero que vocês passem! E tamo aqui! Fala mais com a gente, hein! Deixa seu recado aí em inglês também, em português, do jeito que você quiser! Ah, sim! Eu quero dizer, foi um jogo incrível para todos. Muito obrigado por assistir! Nós definitivamente queríamos mostrar mais do que nós fizemos no primeiro jogo. Então, eu estou muito feliz de poder jogar bem nesse jogo. E também para todo mundo! A gente quer muito passar essa fase e ganhar essa porra! Vamos! Vamos que vamos! É! Valeu! Obrigado, Eligen! Obrigado! Valeu, Eligen! Obrigado, viu? Tamo junto! Pode... Não! Que ensina palavrão! Olha aí, Eligen! Você já sabe todos! Eligen, muito obrigado, viu? Vai descansar lá e até amanhã! Amanhã a gente se vê! Vai lá! Humilde! 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 Vai lá! Pode ir! Obrigado! Hey! Humilde! Ô! Vamos ganhar essa porra! Aí é humildade e carisma demais! Não tem jeito não, velho!